Meu nome é Ana Asch, sou subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Ocean 20 é um momento que eu acredito que seja crucial para a virada da política pública de sustentabilidade dos oceanos aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente poder ter um debate de altíssimo nível com os melhores profissionais da área, seja da academia, seja do terceiro setor, trazendo também o debate para a iniciativa privada, além, é claro, dos municípios e do governo federal e estadual, ele propicia aqui para a gente uma qualidade na garantia de que a gente, a partir dos próximos anos, vai poder desenvolver cada vez mais esse tema que é tão crucial aqui para o Estado. O Estado do Rio de Janeiro tem hoje boa parte do seu PIB envolvido com o tema da economia do mar e quando a gente fala de oceano, a gente fala do maior gerador de empregos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente vem aqui na Secretaria de Ambiente em especial trabalhando o tema da economia azul e entendendo a economia azul na perspectiva de um projeto que traz a resiliência climática como foco, a sustentabilidade e aí todo o processo de desenvolvimento de energias renováveis aqui para o Estado do Rio de Janeiro, a inclusão da população, a geração de trabalho e renda, de novos negócios de impacto socioambiental também no Estado e, é claro, a circularidade. A gente fala de uma economia circular que se conecta com a economia do oceano para a preservação dos recursos naturais. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele entendeu a economia azul como um dos seus pilares estratégicos. Hoje, o nosso planejamento estratégico do Estado, ele tem a economia do mar e a economia verde num dos seus pilares, são dois pilares do nosso, na verdade, do nosso planejamento estratégico e a economia azul, ela é exatamente essa interseção entre a economia verde e a economia do mar. E é importante também a gente trazer a perspectiva desse encontro que existe entre o mar e a água doce. O mar e a água doce, quando eles se encontram, eles se encontram no espaço onde está a maior parte da nossa população. 80% da população do Estado do Rio de Janeiro vive na região costeira e é assim em quase todo o planeta. Então, as grandes metrópoles e as grandes cidades vivem esse estresse, desse ambiente, desse ecossistema que conecta a água doce à água salgada. E é através desses espaços, desses territórios de encontro, desses dois universos, que a gente pretende desenvolver e fazer o que a gente chama do desenvolvimento sustentável a partir da economia azul. Então, é uma força e um potencial incrível de crescimento, a própria OCDE traz aí a possibilidade de dobrar a economia azul nos próximos 10 anos, que também se relaciona com a nossa previsão da concessão de saneamento, aqui no Estado do Rio de Janeiro, de alcançar a universalização do saneamento até 2033. Então, a gente tem aí uma perspectiva muito grande de melhoria da qualidade do nosso ecossistema, em especial das nossas regiões costeiras. E aí, a gente pode falar da nossa grande joia, que é a nossa Baía de Guanabara, que vai estar num processo de despoluição a partir da base, que é o saneamento básico, né? E fechar aí a torneirinha do esgoto, que hoje ainda chega nas nossas baías, nas nossas praias. E é esse ecossistema que a gente precisa proteger. E a proteção começa através do trabalho dos municípios e dos governos do Estado, que estão no território, fazendo as políticas públicas de saneamento de resíduos sólidos. E essas políticas públicas no mundo inteiro são fundamentais para que a gente proteja o nosso único oceano. Legenda Adriana Zanotto